Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 20 de junho, primeiro dia do inverno. Agora são 3 horas e 41 minutos. Atualize comigo as principais notícias do dia. Policiais civis de Minas Gerais entram em greve por tempo indeterminado a partir de hoje. A categoria trabalha em escala mínima de 30% do efetivo para executar atividades como produção de registro de ocorrências, serviços relacionados a documentos de identificação, vistorias e emplacamentos de veículos, além de exames de habilitação. O Sindicato dos Policiais Civis reivindica a equiparação salarial de alguns profissionais e a nomeação dos excedentes da Polícia Civil. Um balanço da adesão da greve deve ser divulgado hoje, às 5 da tarde. A decisão sobre a candidatura do Conjunto Arquitetônico da Pampulha a Patrimônio Cultural de Minas Gerais vai sair mais cedo do que o esperado. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura antecipou a votação da obra do arquiteto Oscar Niemeyer em cinco dias. Segundo a Fundação Municipal de Cultura, o Conjunto Arquitetônico da Pampulha será avaliado no dia 15 de julho em Istambul, na Turquia, a partir das 9 da manhã. No mesmo dia da apreciação do Conjunto Mineiro, o comitê vai analisar a candidatura a Patrimônio Cultural da obra de Le Corbusier, considerado pai da arquitetura moderna e grande influenciador da obra de Niemeyer. Os serviços dos Correios devem ficar mais caros no país. O Ministério da Fazenda autorizou o reajuste das tarifas de postais e telegráficos. De acordo com a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o reajuste médio deve ficar em 10,7% para serviços nacionais e internacionais. Contudo, a medida só deve entrar em vigor se aprovada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Embora não pareça, o inverno só começa oficialmente a partir da noite desta segunda-feira. Já deu para perceber que ele será bem mais rigoroso este ano. Segundo o Centro de Climatologia Tempo Clima da PUC Minas, as noites e manhãs serão mais frias, mas as tardes serão quentes. Apesar do frio intenso da última semana, os primeiros dias da estação serão mais estáveis, já que, por enquanto, não há atuação ou previsão de chegada de uma massa de ar polar sobre Minas Gerais. E essa edição do Giro fica por aqui, mas você pode continuar com a gente nas redes sociais. Até a próxima, tchau!